Música Eu quero viver diretamente com a São Paulo, oferecimento TR7 Convenções Vou falar com ela, coreógrafa da comissão de frente da X9 Paulistana E Ascara, muito prazer, muito obrigado Como que está o trabalho estando na comissão Vendo em consideração que a forma de julgar, o critério de julgamento mudou Boa noite para todo mundo recordar a viveira Sempre um grande prazer estar com vocês Bom, essa questão do descolamento que eu acho que é a que mais vai pegar as escolas Ela vai mostrar se de fato uma escola está trabalhando em unir isso ou não Porque todas as mudanças que ocorreram no regulamento de rogamento general Parece que foram pensadas fragmentadamente e não na escola como um todo Então se a gente não tiver muito nido, a gente com casal Vai dar descolamento, ou carro, ou enfim Então nesse sentido, as escolas que vêm com quadripé ou com carro Elas vão estar em vantagem quando você controla pelo carro Quem está vindo no chão, como faziam os ancestrais Esse sim vai estar mais exposto à pontuação E o que falar desse samba enredo maravilhoso, batuques brasileiro Então, mais uma vez esse nome acertou no samba enredo ano passado, esse ano E o que você vai trazer desse tema para a sua comissão? Bom, gente, esse samba é maravilhoso É samba pra dançar, é samba pra cantar, é um samba fácil E a gente vem trazendo o início da história do nosso enredo E aí assistam, vejam, pra gente falar um pouquinho mais depois Próximo técnico Eu quero ver, porque a melhor escola de samba é a sua Próximo técnico Próximo técnico Próximo técnico Próximo técnico Próximo técnico Obrigado.